Salve salve rapaziada, to aqui novamente trazendo novidade do Free Fire pra vocês E nesse vídeo aqui tropa, vou falar sobre a skin Praga Fantasma que ta chegando ai na sexta-feira Falar sobre o bug ai de pontos de carnificina que ta acontecendo Sobre os itens ai do passo de elite e muito mais tropa Então fica até o final porque tem muita novidade chegando no Free Fire E que não é inscrito no canal rapaziada, vai se inscrevendo, deixando seu like e ativando o sininho tropa Pra receber todas as notificações de vídeo do canal e vamos para o vídeo tropa Bom rapaziada, várias pessoas estavam com dificuldade de como liberar ai né Esse pacote skin fogo faminto e vocês rapaziada tem que ter ai 50 pontos de carnificina Pra ta desbloqueando ai a loja da gangue né, que é o executor E assim ta obtendo a skin permanente rapaziada Então essa dificuldade que vocês estão tendo é porque vocês não tem 50 pontos ai de carnificina ainda Então você tem que completar as missões diariamente ai né, as missões diárias pra ta recebendo os pontos de carnificina E assim vocês vão ter que atingir 50 né, como já falei E consequentemente vocês vão estar podendo liberar ai a skin totalmente permanente pra vocês Então vamos para a próxima novidade do dia tropa Bom rapaziada, a skin Praga Fantasma nessa skin verde que todo mundo acha a mais bonita de todas Chega ai na sexta-feira tropa, num ever-evento chamado Esquadrão Espiritual Isso pode mudar rapaziada, a garena pode mudar mas de acordo com alguma informação já ta confirmado Que esse Esquadrão Espiritual é o web-evento que vai trazer essa skin rapaziada Esse Esquadrão Espiritual acredito que seja isso aqui tropa que veio ai no Mundial do Free Fire se não to enganado Trazendo essas skins, to falando que esse web-evento é muito roubado pois você gasta muito diamante Só resta a gente esperar rapaziada, mais informações ai da garena E assim que liberar mais informações sobre o web-evento, que eu creio que seja esse mesmo rapaziada Esquadrão Espiritual vai chegar ai na sexta-feira trazendo essa skin verde tropa, Praga Fantasma E também rapaziada, o próximo Arma Royale será a skin Eremita, a skin Eremita E vai chegar ai no dia 2 na quinta-feira na roleta do Arma Royale tropa Então deixa nos comentários ai rapaziada o que você achou dessa skin do Scar Que ta chegando ai no novo Arma Royale dia 2 de Julho tropa Bom rapaziada, e pra avisar vocês né, o novo passo ai chega nessa quarta-feira Trazendo skins e netas ai, para o carro, também para bastão no jogo Trazendo várias coisas legais rapaziada, como emote né, caixa de loot, prancha Skin de carro, skin de bastão e muito mais tropa Bom rapaziada, várias pessoas vieram me perguntar o que tava acontecendo nos pontos de carnificina Pois tem muitos jogadores com muitos pontos de carnificina mais que você né, que tava acontecendo Tinha jogadores com 50 e você com 30 Rapaziada, o que ta acontecendo é um bug ai no placar de pontos E segundo a Garena, em um novo comunicado, esse bug é apenas visual E quando consertar tropa, as posições serão consertadas, beleza? Bom rapaziada, eram essas informações que eu queria trazer pra vocês Espero que tenham gostado né, deixa o like tropa, pois vai ajudar demais E tamo junto, é nóis e tchau, tchau 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 Tchau